E aí gente, beleza? Aqui é o João. E bom, a gente vai com a gente jogando essa série de Pokémon Blaze Black 2. E bom, a equipe tá exatamente desse jeito. É, sim, eu não treinei nada. E bom, eu não lembro como é que evolui o Roger, mas eu acho que é nível 40. Algo me diz que é nível 40. Então, bom, eu acho que falta pouco, porque de fato falta pouco. E bom, deixa eu ver como é que tá os itens. Ele tá com o Geklaw, Leftovers. Quero ver quem tá com o outro... Ah, tá, tá com o Dark Rock. Então, vamos mover aqui pro Fahrenheit. Beleza, Leftovers. Ah, de boa. Então, eles vão ser o nosso objetivo nesse vídeo, o Piles 2. E bom, agora a gente tem que voltar lá pra aquela cidade que a gente tava antes. Só que é porque eu não lembrava o que eu tinha que fazer. Então, certamente, agora eu sei. Porque eu acabei de ver. Então, sim, se você veio aqui procurando alguma resposta, eu também tô procurando as respostas, cara. E bom, lembrando, o download do jogo tá no Discord do canal. O Discord tá aí na descrição. Ou no grupo do Zap, se alguém tiver disposto a mandar lá. Provavelmente eu posso mandar, se eu tiver, sei lá, sem fazer nada. Mas no grupo do Discord, é certeza que vai tá lá. Então, se o link tiver caído, vocês podem falar no chat. Pode me marcar, ou marcar o Fire pra ele atualizar os itens. E eu falar litens, WTF. Ok, um avião voando. Que da hora, né, mano? Pra onde que nós vai? Vamos ver aqui. Chegamos no deserto. Lentimastown. É uma mão muito esquisita. Tá bom. Agora eu tô falando do Zekron já. Ou pelo Lucid. Ah, tá. Agora sim. Eu acho que eu sei o que a gente vai ter que fazer. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, essa cidade é esquisita. Eu não sei, ela é meio diferente das normais. Então, o que eu dou, mano? Será Francisco ou será o Zeca? Acho que o nome dele é Rafael, hein, mano? Vamos ver aqui. É, o nome dele é Rafael, mano. É óbvio que o nome dele é Rafael. Ou se for ela, vai ser a Rafaela se for ela. Então, ok. Isso aqui é um suicídio. Eu vou lutar contra o Drift Gleam. E eu vou tirar da frente pra colocar o Fahrenheit. O Fahrenheit tem nível baixo. Então, eu poderia colocar o outro mesmo. E ir treinando aqui. Ó, eu tenho Earthquake nele. Isso é muito bom. Que eu tô... Ó, tem Drift. Caraca, não sei se isso é bom ou ruim. Mas ok. Então, ok. Flamethrower não tem como me deixar queimado. Graças a Deus, né? E Armitrush. Eu queria muito um ataque lutador melhor do que o Armitrush. Mas é o que a gente tem por agora. Então, bora batalhar contra o pessoal, né, mano? Pegar um pouco de XP pra nós. Lictang. Tipo, normal, né, mano? A gente usou lá no Nuzloc de Pokémon New Emerald. Foi um belo Pokémon. Gostei demais de usar ele. Pode ir a nível... Ó, Dream Eater. Ele tem hipnoses? Não. Então, ah, nem... Nem... Quer dizer, compensa. Mas... Ó, eu quase tiro... Na verdade, eu vou tirar o Sucker Punch e depois eu tiro o Psy Wave. O Sucker Punch eu sei que é um ataque muito bom, mas... Físico nele não compensa muito. Infernal, beleza. Infernal, um Pokémon tipo, fogo, hein? É em rapidez. Seu Move 7 deve tá bom, hein, mano? Ok, agora Earthquake também. Spark pode me deixar paralisado. Mas não deixou porque o Fahrenheit é brabo. Então, mano, eu tô gostando bastante de jogar esse jogo. Por mais que eu tô tendo menos vídeos nesses dias, eu ainda tô gostando bastante de jogar. É mais pelo feedback mesmo. Aliás, é... Dêem sugestões aí do que vocês querem que eu jogue. Eu acho que daqui a alguns dias eu lanço o Blue Stars 3. Aí eu vou começar... Ó, tem graminha verde aqui. Então tem Pokémon bastante forte aqui. Vamos ver. Drapion. É de fato um Pokémon forte. Lembre-se, ele não é mais do tipo inseto. Então, os ataques tipo fogo não vão dar tanto dano assim. É melhor ir com ataques tipo ground mesmo. No caso do Fahrenheit. Então, beleza. É... Eu acho que eu vou usar a tática do Hypnose Dream Eater. Você já aprendeu o Hypnose, né? No caso, o Roger. Então, é Roger mesmo, não? Eu já esqueci. Ah, tá. É Roger mesmo. Bom, Swift. Nunca erra esse ataque, né, mano? É incrível. Ele literalmente nunca erra. Ele não tem como errar. A menos que você esteja usando, sei lá, um Pokémon do tipo fantasma contra ele, né? E faz todo sentido errar. Thunderbolt. Featerdance. Muito obrigado, cara. Você só gastou um turno pra você. Muito obrigado. Beleza? 51? Não. Ok. E bom. É... Mano. O Palmeiras estava jogando anteontem pra vocês, mas ontem pra mim, mano, foi logo 5x0, velho. Eu pensei que nós ia perder de 3, mano. Sinceramente mesmo. Headshard. Ok. Max Repel. Beleza. Então... Que Pokémon será que tem aqui? Mag Cargo. Opa, esse é um bom senão muito bom. X4 pra tipo solo. Beleza. Então, deixa eu usar um dos meus CPL aqui, né, mano? Que eu comprei e foi pra usar mesmo. Então, eu comprei... Deixa eu ver aqui. É... Não, não é esses aqui, não. Cadê? 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 São... Esses aqui. Esses 87 repel. Eu comprei 99. Eu tinha esgotado meu dinheiro com repel. Exatamente. Eu sei que é meio burro isso, mas... É inteligente, vai. Então, você vai... Você vai me curar, né? Eu acho que você vai me curar. Vamos ver se minha equipe já tá curada. Não, mas por enquanto... Ok. Tá de boa. Então, aqui vai ter só algumas batalhas mesmo. Eu acho que vai ser de boa. Então, já volto. Bom, o Raul terupa pro nível 40. Será que ele vai evoluir? Não. Então, não sei que nível que ele evolui. Ah, eu vou ver... Na verdade, eu vou ver... Eu vou tentar ver isso agora, mano. Já volto. Bom, pra evoluir ele tem que usar um item chamado Covenant Ore. Eu não sei se eu tenho esse item. Então... Ah, eu tenho. Oh, que legal. Eu não me lembro onde eu peguei. Me desculpem mais. Eu não me lembro onde eu peguei. E eu vou ver agora se vale a pena evoluir ele, né, mano? Porque... Eu não lembro se o moveset dele muda alguma coisa. De Raul ter pra Gengar. Ou se é só os status mesmo. E o design, obviamente, né? Não muda nada. Então, a gente pode evoluir ele aqui agora. Covenant Ore parece que eu peguei tem pouco tempo. Porque... Eu me lembro desse... Eu me lembro do Miracle City que eu peguei em algum cara aleatório. Que eu não lembro agora. Mas o Covenant Ore deve ter sido nesse episódio mesmo. Ou no episódio passado. Então, vamos usar aqui Covenant Ore. Podemos usar no Roger. Então, tá aí. Roger, ele está evoluindo. Ele vai virar um Gengar brabíssimo. Olha que bicho da hora, né, mano? Eu nem usei ele em batalha. Só usei ele... Sei lá. Acho que uma vez. Eu nem lembro disso direito. Mas, ok. Eu sei que eu poderia deixar ele como Raul ter. Porque o XP ser um pouquinho maior. Mas, eu tô com vontade de usar ele nesse vídeo. Então, tá aí. Agora o nosso Roger é um Gengar. Agora o nosso é o Rogengar. Exatamente. Nossa, que merda que eu inventei. Ah, ok. Então, Timid. 103 de Speed. 115 de Special. Cursed Body. Hum. E tá com o Dream Eater. Que eu quero logo tirar esse Psy Wave. Pra colocar um Hipnose. Mas, eu não sei se ele vai aprender Hipnose ainda. Então, deixa eu ver aqui. Se eu tenho alguma coisa que faz dormir aqui no... Nas TNs. Ah, me parece que eu não tenho nada, hein. Será que alguém aprende Hurricane, mano? Imagina que da hora, velho. Ah, não. Ninguém aprende. Tristeza. Ah, Shadow Claw. Ele nem precisa do Shadow Claw. O Zeca aprende, mano. Até o Dark Rock aprende. Então, vamos deixar o Roger na frente, mano. Eu quero o Pym nesse episódio. Então, esse episódio vai ser o treinamento do Roger. Eu ia falar do Zeca, mas o Zeca não precisa de treinamento. Vocês estão ligados, né? Ok. Eu tenho a leve impressão de que eu já perdi o Hipnose há muito tempo. Mas... Ok. Eu vejo o que eu posso fazer. Deve ter algum tutor ou alguma coisa assim por aqui. Aliás, deixa eu usar o Dowsing Machine. Tá, ele não tá selecionado. Deixa eu selecionar o Dowsing Machine. Que deve ter alguma coisa aqui que eu devo ter perdido há, sei lá, alguns minutos. E, mano, até agora a gente não achou nenhum Shine. Nem com o Shine Charme, mano. Besteza, né? Vamos ver. É, realmente tem alguma coisa aqui. Ó, um cálcio. Legal. É dinheiro, pelo menos. E eu acho que eu nem uso esses itens. Sei lá. Se eu usei, eu tava muito desesperado. Alguma coisa assim. Então... Deixa eu ver. Ah, eu tirei o Repel. Que merda. Cadê aqui de novo? Repel. Onde você se localiza? Se localiza um pouquinho aqui pra cima, né? Deixa eu ver. Where? Where can I find, bro? Aqui. Beleza? Ah, ok. E agora? Ah, chegamos no final. Ah, tá bom. Ok. Chegamos em Andela Town. Ok. Aqui tem como a gente subir? Ainda bem que tem, né? E tem até um... Ah, aqui é aquele lugar da Andela Bay, né? Ah, tô ligado. Eu lembro que a gente parou lá no Pokémon Volt White. Parou, mas exatamente aqui. O último vídeo. Que eu não continuo até hoje. Mas eu acho que eu não quero continuar também, não. Agora, sei lá. Nem deve existir. Mas, ó, um Draco Plate. Eu não lembro que jogo que era, mas tinha um jogo. Acho que era oficial até. Que você falava com... Você interagia com os plates e aparecia um texto. Só que eu não lembro o que esse texto fala. Agora tá passando um carro de anúncio. Isso é triste. Ó, aqui vocês acham o Hearth Scale. Só precisa do Dawson Machine mesmo. Então, vamos ver mais o que a gente acha por aqui, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Uma pérola de novo. Outra pérola. Tem bastante pérola escondida aqui. Imagina se a vida real fosse assim, mano. Quer dizer, vai que seja, né? Ó, outro Hearth Scale. Que bom. Uns dois Hearth Scale já, só nesse lugar. Eu tenho algum Pokémon com Surf, mano? Eu não tenho nem Pokémon tipo Água, né? Eu tenho, mas eu não tenho... Mas ele não é Special. Mano, isso que eu não gosto muito, tá ligado? Tipo, é que eu gosto de usar Pokémon tipo Água Físico. Mas eu também... Eu prefiro usar tipo Água Special, tá ligado? Esse aqui é meio... Ó, Heo? E aí, mano? Tá bom. Bora batalhar então, né, véi? Então, beleza. Ele começa com o quê? Swallow. Isso aí é preocupante. Então, vamos vir aqui com o Juan. E, sei lá. Dá um Thunderbolt. Brave Bird. Isso aí vai deixar ele paralisado. Muito bom. Ih, ele deve ter Guts. Mas de boa. Eu acho que a gente vai conseguir matar ele antes. Boa. Nível 51. Signal Beam. Ahn... Melhor não. Quer dizer, é bom, mas nem tanto. Então... Tá bom. Flygon agora. Agora é hora da gente colocar com o Dark Rock, né, mano? Porque ele tem Dragão Dance e Ice Punch, velho. Vamos ver aqui. Dá um Dragão Dance primeiro. Alt Raid. Ok? Ainda bem que eu não sou dragão. E agora um Ice Punch. Torcer, né? Pro Ice Punch dar um dano alto. E... Boa. Levou. Nice. Dark Rock é muito bom. Ahn... E agora? Eu não quero mais... Ah, Rose Raid. Dá pra continuar também, né, mano? Então... Ice Punch. Boa. Ah, Poison Point. Suave. Relaxa. Ahn... 53. Rod é nível 42. Ahn... Ok. Agora um Electric. Ahn... Electric, vocês estão ligados que ele tem uma Trap dele assim. Então vamos só colocar o Zeca mesmo. E... E com o Crunch. Que o Crunch é... Stab pelo menos. Giga Drain. Maldito. Tá bom. Vamos de Fire Fang. Vai que deixa queimado, né? É. Não adiantou de nada. Então... Sei lá. Vamos colocar o... Não sei. Pode ser a Liv. Porque ele tá dando Giga Drain. Pelo menos não vai dar dano. Ahn... Ok. Então... Vamos dar um Swords Dance. E sei lá. Thunder Wave. Isso é triste, hein? Ahn... Leaf Blade agora. Sei lá. Vai que deu um dano. Acho que não vai dar nada. Matou. Muito bem. Então o Samurote agora. Só ele não tem um ataque tipo Gelo que a gente leva. Ele tem um ataque da X4. A situação é triste às vezes, né mano? Então... Tá bom. O Thunderbolt não tem nada pra me bater, crio eu. Ele tem o Mega Horn. E a gente levou de primeira. Parabéns. Ganhamos do Hyugo, mano. Então... Tá bom. E agora? Pra onde a gente tem que ir? Ahn... Ok. Aí a gente... Ele vai atualizar nas Pokédex? Eu li alguma coisa da Pokédex ali. Eu só li mesmo. Nem prestei atenção no que era. Então... Ok. Tá bom. Vamos usar outro Repel já. Que eu acho que eu vim aqui pra cima. E aqui deve ter algum caminho que a gente precise ir. Então... Tá bom. Rota 13 aqui. E você? Vai querer batalhar comigo? Sim. Eu acho que até que a gente vai encontrar um lendário por aqui. Vanillish. Vamos de Shadow Ball. Torcer pra dar um dano. É, deu um dano bem alto até. Hail. Vai me dar um pouquinho de dano. Acho que é uns... Bastante até. É. Tá. Foi mais do que eu esperava. Não foi bastante, mas foi mais do que eu esperava. Scraft... Ah... É... Quem? Liv. Que a Liv dá super efetivo nele. Por causa do X-Scissor. Então... Tá bom. Ah, eu dei sorte de dança sem querer. Mas é de boa. É de boa. Crunch. Sua vaso, velho. Só um X-Scissor aqui e já leva. É garantido que leva. Então... Ok. E agora tem mais do que aqui por cima. Acho que a gente já vai encontrar mesmo. Acho que eu vi Reason, né, mano? Então... Vamos salvar, né? Porque sempre dá um medo. De... Sei lá. Dar um bug. Tremendo. Então... Tá bom. Aqui eu vou fazer essas batalhas depois. Criou eu, né? Se eu não esquecer eu vou fazê-las depois. Então... Tá bom. Acho que é por aqui, né? Deixa eu ver. A gente vai sair do Cut. Vai ser mais rápido, né? Deixa eu ver. É, tá. O Cobalion mesmo que tá ali. Então, nossa. Que aleatório, né? A mulher ali tá... Não, ela tá absolutamente suave, né, mano? Com um fucking Cobalion do lado dela. Então... Ah, é. E agora tá comigo do lado dela, infelizmente. Ok. Foi relativamente fácil. Então, vamos pegar aqui Blue Shard. E Max Ether. Beleza. Então... Bom. Vamos salvar aqui. Porque sempre dá um medo, né, mano? Então... Beleza. Cobalion. Eu vou ter que bater... Eu vou ter que tentar capturar ele agora ou não? Deixa eu ver aqui. Se não, eu nem tento agora, mano. Porque eu não tô precisando dele na equipe. Eu acho, né? Vamos ver aqui. É. Essa entradinha é mó da hora, né, mano? Tepesia. Mas ok. Então... Ok. Cobalion. Se eu peguei ele de primeiro, eu uso ele na equipe, mano. Sem meme, mano. Vai lá. Cotebol. Impossível dele ficar. 100% impossível. Vou até dar um reset já. Vamos ver. 100% impossível, cara. Não adianta tentar. Ok. Eu não vou tentar agora, como eu falei. E chegamos em Lacunosa. Oh, e aí? Ok. Tá. A gente já tem o Fly? Eu nem lembro se a gente já tem o Fly. Ah, já temos sim. Temos há muito tempo o Fly, aliás. Então... Beleza. E agora? E aí? Você vai me falar o quê, velhota? Giant Mesh? Ah, tô ligado. Esse Mesh ou Mesh? Agora eu não lembro. Mas eu tô ligado onde é que é. Eu lembro dele do Pokémon Volt White. Então... E aí? Ok. Então, acho que aqui já é o último ginásio, né? Ah, não. É o Pelúcio, de nome da cidade, eu acho, né? Penúltimo ginásio, aliás, né? Então, beleza. Ah, ok. Tá bom. Parece que não tem muita coisa. Ah, ok. É só coisas facilmente ignoráveis que eu encontro no YouTube. Então, eu acho que tá de boa. A gente tem que caçar o Draiden. Beleza. Então, Draiden. Tô ligado que ele é um velhote que... Sei lá. E aí, Ryugu, beleza? Eu posso passar daqui? Não, ok. Mais ou menos. Então, eu acho que nós vamos ter que batalhar contra eles primeiro, né? Vamos lá. Tá bom, bora de Dariden, então, né? Vamos lá. Batalhar contra a equipe Plasma. Isso é sempre fácil. Então, ok. Cryogonal e... Swallow. Tá bom. Ah, eu nem me curei. Nossa, que maravilha, hein? Psywave no Swallow. Vamos lá, ele errou. Tá bom. Samurot se foi. Então, nossa, não dá nada. Eu esqueço que, às vezes, sei lá... Precisa de baile. Tá bom. Flygon. Flygon. Level 6? É sério isso? Ele é bugado? Nossa, velho. Tá bom. O desafio é maior. O desafio é maior, de fato. Mas ele é bugado, mano. Que tristeza, velho. Agora que eu vi o Samurot também deve ser bugado. Eu não prestei atenção só. Então, tá bom. Eu dei no Cryogonal. Foi sem querer. Então... Mas, ok. Eu acho que vai dar um... Nossa, deu nada de dano. Tá? Speed Chup. Qualquer coisa vai levar ele. Eu tenho que mostrar pro Fire que ele tá com bug também. Que é o nível 5 também, né? Nível 6. É. Menos pior. Porém, pior também. Então, tá bom. Pelo menos tem o uso do Cursed Body. Isso aí ajuda bastante. O bom é que a gente pode vir. Sabe com quem? Ele mesmo, cara. Vocês sabem com quem é? Zeca. Vamos lá. Porque ele tem o Fire Fang e o Earthquake. Eu só tô torcendo pra ser mais rápido. Tá? O Cryogonal tem o Levitate. Mas tá bom. Se a gente não morrer agora, a gente pode dar um Fire Fang nele. Então, vamos lá. Por favor, não seja atingido por nada. Do Cryogonal, pelo menos. Tá. Eu... Que merda, hein? Ah, tá bom. Ele morreu. Ele se matou. Então... E quase que tava... Nossa. Caraca. Ah, tá. É. Impossível não levar o Zeca com o Full Play, né, mano? Então... Ok. Leave. Venha cá. E... Sei lá. Warring. Tamo na roça, velho. Então, X-Scissor ali, pelo menos. Eu queria tanto ter o Fel Stinger agora, velho. Eu não sei se ele vai aprender o Fel Stinger. Mas o Fel Stinger ajudaria muito agora. Tipo, absolutamente muito. E eu tô na roça de novo, porque ele é mais rápido do que eu. Oh, eu esqueci do Quick Claw. Tá, mas ele aguentou. Tá bom. Nossa, mas eu também aguentei. Caraca, só faltou o Quick Claw bater de novo. Ah, é que ele é demais. Então... Ok. E agora? Dark Rock, você consegue fazer alguma coisa? Creio que consiga. Então... Vamos lá. Dragon Dance. E... Um Crunch. Eu acho que isso já basta, né? Vamos ver. Ok? Eu tô tomando um susto aqui, velho. Mas vamos lá. Crunch. Quase. Tóxico. Tá bom. De boa. É só ele não se curar que a gente consegue ganhar, velho. E vamos lá. Por favor, não se cura. 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 Deu Protect. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Relaxa. Relaxa. Tá suave. Tá muito suave. GG. Ganhamos. Nice. Boa, Dark Rock. E... Ok. Ele não tem mais nenhum, não, né? Tem o Evil. Tá bom. O Evil agora é, sei lá. Um Aquajet da vida. Pra dar um daninho, pelo menos. Night Slash. Tá bom. Morremos. Mas temos o jogo a nosso favor aqui, né, mano? Se a gente não ganhar, pode entregar, mano. Pelo amor de Deus, quanto dano que deu isso, velho. Caraca, velho. Deu mais da metade da minha vida. Eu tô levando um susto. Juro pra vocês que eu levando um susto, mano. Mas tá bom. Então, ok. Agora a gente tem que lapar o Pelucid, aparentemente. Ok, mas eu vou passar um sem Pokémon, que eu deveria ter feito isso há muito tempo. E eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. É bem provável que esse vídeo vai pegar pouca visualização. Mas, ok. Então, falou.